Sarah chorando disse, mamãe, na semana passada sonhei com um homem alto e bonito que dizia ser meu pai. Ele contou que a senhora e ele eram um sonho enquanto foi permitido. Alice, olhando assustada para a filha, perguntou, e como ele era? Sarah passou a descrever o homem que via em seu sonho, e Alice ficou surpresa, afinal não tinha nenhum retrato de Leôncio, porém naquele momento ela sentiu seu coração se internecer e completou. Tenho certeza de que seu pai está olhando por nós, onde estiver? Sarah ficou abraçada a mãe por alguns instantes, quando Juca bateu fortemente a porta. Alice, venha, seu pai não está passando nada bem, dona Clementina mandou chamá-la. Alice disse, José sabe dirigir o automóvel. Ele diz que sabe, respondeu Juca, que agora já era o homem feito. Pois bem, mande José ir até a vila chamar o doutor Frederico, talvez seja melhor ele passar a noite conosco. Sarah entrou em desespero, porém Alice não permitiu que a filha entrasse no quarto do avô. Alice, ao entrar, viu que a respiração de seu pai estava pesada e ofegante, e que seus olhos permaneciam fechados. Alice e Clementina mandaram Olinda chamar a merenda na cozinha. Esta subiu tropegamente, devido à idade avançada, e, ao entrar no quarto de Teotônio, ajeitou sua mão e disse. Mande Olinda pegar uma vela, pois o coronel não irá passar desta noite. O melhor que temos a fazer é rezar e colocar uma vela acesa em sua mão para que Deus o conduza a um bom lugar. Clementina, ao ouvir as palavras de Almerinda, desatou a chorar, enquanto Sarah chorava do lado de fora. Almerinda continuou. Deixe a menina Sarah se despedir do avô, pois ela não a perdoará por isso. Alice deu ordem para a filha entrar e ver o avô, que respirava com dificuldade, causando um ronco estranho. Audiolivro realizado pelo canal, Surya Chand Audiobook. Passadas quase duas horas, o doutor Frederico entrou no quarto de Teotônio e, ao vê-lo, olhou para as duas mulheres e disse. Sinto muito, fiz tudo que estava ao meu alcance, mas ele não conseguirá superar essa crise. Clementina aos prantos perguntou. O senhor está dizendo que meu marido vai morrer? Frederico com seu jeito manso respondeu. Dona Clementina a morte não é o fim, mas antes o começo para uma nova vida. O que podemos fazer por ele é a prece nesse momento de agonia. Nenhum de meus medicamentos irá ajudá-lo nesse momento. As três abraçadas, Clementina, Alice e Sarah, choraram a partida daquele homem que errará muito, mas que muito bem fizera a muita gente. Clementina perguntou. O senhor acha de devemos chamar o padre Osório para dar a extremunção a ele. Se isso confortar seu coração, o faça, pois ele não amanhecerá com vida. Alice mandou que José fosse até a cidade e trouxesse o padre Osório para dar a extremunção ao coronel Teotônio. José fez o que Alice havia ordenado e não demorou a trazer o padre, que não se recusou em dar a extremunção a um homem tão importante. O coronel Teotônio continuou do mesmo jeito e já fazia quase duas horas que sua respiração ficava cada vez mais pesada. Enquanto isso, Clementina disse que ele havia comentado que seu estômago estava enjoado e que não quis comer nada. A mulher falava e chorava ao mesmo tempo, fazendo com que Alice se preocupasse com seu bem-estar. Alice abraçou a mãe. Mamãe, não fique assim, todos nós iremos morrer um dia e a hora de papá chegou. Não se entregue ao desespero, pois isso não mudará os fatos. Clementina apenas respondeu. Estou perdendo um companheiro de toda uma vida, o que faremos sem ele? Alice, também chorando, respondeu. Vamos continuar vivendo, minha mãe, mas para isso precisamos ser fortes e enfrentar um fato imutável da vida que se chama morte. Indignada, Clementina disse. Alice, seu pai tinha seus defeitos, mas ele sempre foi um bom marido, assim como um bom pai. Alice, ao ouvir o comentário da mãe, resolveu nada dizer, afinal ela nunca conseguirá perdoar seu pai pelo mal que ele havia cometido contra ela. Alice não se entregou ao choro como era de esperar, de modo que decidiu ficar no corredor esperando a última notícia que teria de seu pai. Doutor Frederico saiu do quarto com aspecto preocupado e, ansiosa, Alice perguntou. Doutor, o senhor acha que poderá fazer alguma coisa por meu pai? Doutor Frederico, levando a mão à testa, respondeu. A medicina vai até certo ponto, o restante está nas mãos de Deus. Alice perguntou. O que o senhor acha? O médico coçou a cabeça ao dizer. O melhor que temos é aguardar confiando que Deus fará o que será melhor para ele. Nesse momento Clementina, que havia entrado no quarto, saiu para conversar com o médico e ouviu suas últimas palavras. Deus está no comando de tudo, o momento é de exercermos fé e confiar. Até este instante, tudo o que estava a meu alcance foi feito, agora meu amigo está nas mãos de Deus. Alice, ao ouvir as palavras do médico, concluiu que seu pai não iria escapar da morte. Clementina se pôs a chorar copiosamente enquanto Alice a abraçava. Nesse momento, quem se juntou às duas mulheres foi Sarah, que, vendo a avó chorar, perguntou. Mamãe, como está meu avô? Alice com os olhos secos e de maneira firme respondeu. Minha filha, é melhor você entrar e se despedir de seu avô, pois pelo jeito ele não vai durar muito tempo. Inconformada, Sarah começou a gritar. Isso não pode ser verdade, meu avô sempre foi um homem forte e tenho certeza que ele conseguirá vencer essa batalha. Clementina ao ver o desespero da menina disse a Alice. Alice, não permita que Sarah entre e veja seu avô daquela maneira. Alice respondeu quase que friamente. Mamãe está na hora de Sarah saber o que é a morte e o mais importante. Que ninguém escapa de suas garras. Clementina observou a expressão da filha. Você está sendo dura, pois Sarah nunca irá esquecer da figura de seu avô agonizando. Alice respondeu. Mamãe, por que acha que eu deveria poupar Sarah? Todos nós sabemos o que é a morte e está na hora de ela saber também. O médico, compreendendo a posição de Alice, interveio na conversa. A senhora Alice tem razão, pois se for negado a menina a ver seu avô ainda com vida, um dia ela poderá se revoltar, pois o coronel é o único pai que ela conhece. Alice ficou surpresa com as palavras do médico, mas depois de pensar disse. Alice, o senhor tem razão, vou entrar com Sarah. Alice, abraçada a filha, entrou no quarto e a cena era aterradora. O ex-coronel estava com os olhos fechados, respirando com dificuldade. Sarah, ao ver o avô, se aproximou e passou levemente a mão na cabeça dele. Chorando, falou. Vovô, o senhor sempre foi um pai para mim, mas vê-lo nesse estado me causa muita dor. Vá embora, meu vovozinho querido, que eu prometo que rezarei todas as noites pela sua alma. Alice, ao ver o sofrimento da filha, não conseguiu conter as lágrimas e se aproximando de Sarah disse. Venha, minha filha, vamos deixar seu avô descansar. Sarah resoluta disse. Mamãe, eu nunca desobedeci, mas hoje eu não vou fazer o que deseja, quero ficar aqui até o fim. Padre Osório, que ainda estava ao lado do moribundo, disse. Deixe que a menina fique ao lado do avô, pois isso é importante para ela. Alice levantando os olhos respondeu. Minha filha nunca viu nenhum animal morrer na fazenda e agora terá que assistir a morte do avô? Certamente isso será para ela uma tortura. O padre, falando baixinho, comentou. Se isso fará bem ou não, somente o tempo é que irá dizer, mas, se a senhora não a deixar ficar ao lado do avô, a culpará pelo resto da vida. Alice pensou por alguns instantes, depois falou. Está bem, ficaremos juntas. Sarah ora chorava, ora se lembrava dos bons momentos que passaram ao lado do avô, e voltava a chorar. Alice, que nunca virá sua filha sofrer, deixou-se levar pelas lágrimas pungentes da filha corando em seguida. O padre percebendo que nada tinha a fazer disse. Agora preciso ir, tenho que celebrar a missa das sete. Alice agradeceu a presença do padre Jair se retirando. Padre Osório, pedirei a José que o leve à vila de automóvel. O padre não se fez de rogado, agradecendo a boa vontade da moça. Alice deixou a filha por alguns instantes e saindo do quarto encontrou o médico que tentava consolar Dona Clementina. Alice disse. Doutor Frederico o senhor deve estar cansado, José irá levar o padre à vila e se o senhor quiser poderá ir junto. O médico disse com tristeza. De forma alguma. Ficarei aqui até o último instante do coronel, pois isso é meu dever cristão. Alice respeitou a decisão do médico. Está bem, faça como quiser. O médico, ao ver o padre sair do quarto, disse. Por favor, peço que o senhor avise minha esposa que passarei a noite aqui, e que amanhã avise a meus pacientes que não irei atender. O padre, que era muito amigo do velho médico, respondeu. Não se preocupe, farei isso assim que chegar à vila. O médico voltou ao quarto e viu a neta debruçada sobre o avô chorando. O quadro clínico de Teotônio piorava minuto a minuto, e logo percebeu que suas unhas já estavam ficando arrocheadas e seus lábios e nariz estavam pálidos. O médico resolveu chamar Dona Clementina e Alice para ficarem ao lado de Teotônio, que apresentava os primeiros sinais da morte. Consternado, o doutor disse às duas mulheres que conversavam no corredor. Por favor, peço que venham até o quarto, pois em breve o coronel estará partindo e a presença da família é muito importante nessa hora. Clementina, ao ouvir as palavras do médico, sentiu como se o aço frio de um punhal traspassasse seu peito e, não conseguindo se conter, olhou para a filha dizendo. Venha, Alice, está chegando a hora. As duas mulheres entraram no quarto onde jazia o coronel e cada uma se postou ao lado da cama, enquanto Sarah chorava copiosamente. Nesse momento, o coronel, que respirava com dificuldade, abriu os olhos e, olhando para Alice, disse com um fiapo de voz. Alice Alice mal pôde ouvir o que o pai queria lhe dizer e, encostando o ouvido à boca de seu pai, ouviu. Perdoe-me pelo mal que lhe causei. Alice não compreendeu o restante da frase, mas entendeu que o pai estava lhe pedindo perdão. Alice, com lágrimas nos olhos, disse. Eu perdoo meu pai, agora descanse. Teltoni olhou para Clementine e tentou esboçar um sorriso sem sucesso, mas seu olhar dizia o quanto lhe amava. Sarah olhando para o avô disse. Vovô eu te amo. O coronel voltou a fechar os olhos, e sua respiração piorou consideravelmente. O tempo foi passando e já fazia três horas que o coronel estava naquele estado crítico. Almerinda subiu as escadas com dificuldade e logo se juntou as três mulheres e o médico. A cozinheira, que gostava profundamente do coronel, disse. Coronel, vá com Deus, o Senhor cuidou muito bem do que Deus lhe deu, mas saiba que nada nesse mundo nos pertence. Da terra somos apenas inquilinos e aquilo que julgamos ter foi somente emprestado com a permissão divina. Teltoni ouviu as palavras de Almerinda, porém dessa vez não conseguiu abrir os olhos. Passados a trinta minutos, o coronel enfim deu seu último suspiro, soltando um ronco pavoroso. O médico se aproximou do homem que jazia em sua cama e, depois de pegarem seu pulso e levar seu rosto até a boca do coronel, disse. Infelizmente, ele já não está mais entre nós. Todos que estavam no quarto compreenderam que a morte finalmente chegará ao coronel, e nesse momento, todos plantearam a morte de Teutônio, inclusive Alice, que mal podia acreditar no que via. Clementina, não suportando a perda do companheiro de tantos anos, não aguentou, desmaiando em seguida. O médico carregando Dona Clementina a levou a seu quarto e lá prestou os primeiros socorros, dando-lhe uma injeção calmante. Depois de quase uma hora, o médico voltou dizendo a Alice. Não se preocupe, Dona Clementina agora está dormindo, para ela foi um choque perder seu companheiro. Alice agradeceu ao médico e continuava abraçada a filha. Depois chamou José e mandou que lhe fosse a vila e enviasse um telegrama ao deputado Romão que sempre fora seu melhor amigo. José foi a vila e fez o que Alice havia ordenado. Aproveitando, foi até venda para dar a notícia da morte do coronel. Todos gostavam do coronel, afinal ele havia sido o prefeito quatro vezes, favorecendo principalmente aqueles menos afortunados. Crispim ao saber sobre a morte do coronel resolveu não vender cachaça em sinal de luto. Embora o coronel fosse querido pelas pessoas, havia aqueles que não simpatizavam com ele, e foram justamente esses que acharam ruim Crispim não vender cachaça. Crispim que não queria confusão mudou de ideia dizendo. Peço a todos que se retirem, vou à fazenda do coronel oferecer meus préstimos, afinal Teutônio sempre fora seu amigo. Com muito custo, Crispim conseguiu fechar a venda e com tristeza disse. José vou acompanhá-lo até a fazenda do coronel, e nessa hora que provamos a simpatia que nutrimos pela pessoa que partiu. José esperou que ele fosse até sua casa e avisasse sua esposa sobre a morte do coronel. No dia seguinte, havia uma pequena multidão na porteira da fazenda, esperando que Alice desse ordem para entrar e prestar suas homenagens ao coronel, que era conhecido como o homem do povo. O deputado Romão, ao saber sobre a morte do amigo, pegou o primeiro trem que vinha da capital para ir ao funeral de Teutônio. Não só Romão viera da capital, assim como outros dois deputados que gostavam dos ideais políticos do coronel. José e Crispim, durante a noite, fizeram o caixão de peroba, afinal fora a madeira que Alice escolhera. Enquanto o caixão não ficava pronto, o coronel estava coberto com um simples lençol. Sarah não conseguiu dormir naquela noite, pois a tristeza não lhe permitia ter sono. Passava das oito horas da manhã quando o médico colocou um terno no corpo do coronel, ajeitou-lhe os cabelos e cortou suas unhas, quando enfim José, Crispim e outros três homens levaram o caixão ao quarto. O corpo fora revestido de flores campestres de várias espécies diferentes. Sarah foi com algumas meninas colher flores para colocar no caixão em que jazia seu avô querido. As cinco mocinhas trouxeram tantas flores, que foi difícil Alice escolher as mais bonitas para enfeitar o caixão de seu pai. Depois que o corpo estava devidamente enfeitado, José, Crispim, Horácio e Álvaro levaram o corpo à capela da fazenda para o funeral. Já eram dez horas da manhã, e quase todo o povo da vila ainda esperava na porteira a ordem para entrar. Os três políticos que vieram da capital viram a pequena multidão aglomerada na porteira da fazenda. Romão era um homem sério por natureza e, com respeito, disse. O amigo sempre foi muito querido por essas bandas, a política no Brasil perdeu um de seus filhos ilustres. Os outros concordaram e logo se fizeram anunciar. Alice, ao saber que o deputado Romão e amigo de seu pai estava na porteira, pediu a José que o deixasse entrar. Clementina acordou atordoada devido à medicação que tomara e, ao se lembrar do fato de perder o marido, se entregou novamente ao choro. Almerinda, que passara a noite ao lado da amiga, comentou. Dona Clementina, a senhora precisará ser forte, pois a morte é um fato inadiável e ninguém foge dela. Clementina chorando disse. Almerinda, perdi meu companheiro. E agora? O que será de minha vida? Almerinda, com a experiência que a vida lhe conferira, respondeu. A vida da senhora será o que sempre foi, com a diferença de que seu marido não estará entre nós. Clementina começou a gritar. Não quero continuar minha vida sem Teotônio, Deus injusto de tirar de nosso meio um homem bom e deixar homens ruins vivendo. Teotônio tinha somente 62 anos, porque Deus o levou de mim. Veja aquele sem-vergonha do Matias. Além de ser um péssimo patrão é também um péssimo marido. Eu sei o quanto minha amiga Maria sofre em suas mãos. Porque Deus não levou Matias em vez de Teotônio. Isso é uma injustiça. Almerinda, com ternura na voz, disse. Dona Clementina, não se revolte contra Deus. Ao nascermos, todos nós sabemos que um dia teremos que morrer, uns vão cedo e outros vão um pouco mais tarde, mas uma coisa é certa. Todos nós iremos um dia e a morte é apenas uma viagem, pois um dia todos nós nos reencontraremos onde quer que estejamos. Clementina surpresa perguntou. Você acredita mesmo nisso, Almerinda? Almerinda respondeu. Não acredito na morte. Clementina assustada perguntou. Como você pode dizer que não acredita na morte? Teotônio está morto, esqueceu? Almerinda respondeu. Dona Clementina, quando digo que a morte não existe, não estou me referindo ao corpo de carne, pois esse morro e volta para a terra, mas antes me refiro ao espírito que é eterno e mortal. O coronel deixou seu corpo de carne, mas pode ter certeza que ele continuará vivendo em um corpo espiritual. Um dia todos nós estaremos nesse estado e, pode acreditar, nos encontraremos em espírito. Clementina, ao ouvir as palavras de Almerinda, sentiu-se confortado e com tristeza disse. Ao morrer a única coisa que quero é me reencontrar com Teotônio, meu bom companheiro. A senhora irá se encontrar, confia em Deus. Almerinda, mudando de assunto, a juntou. Crispim e José fizeram um caixão de perobatão bonito e o coronel parece que está dormindo. Transtornada, perguntou. Que roupa colocaram em Teotônio? Almerinda respondeu. Alice ordenou que colocasse o melhor terno, portanto ele foi vestido com o terno cinza, o mesmo que ele estava usando quando a escola foi inaugurada. Clementina, chorando, se lembrou. Ele mandou que o Olívio, o alfaiate, fizesse, porque seu amigo, o deputado Romão, estaria aqui naquele dia, assim como esteve. Clementina, ao se lembrar da alegria do marido naquele dia, voltou a chorar copiosamente. Ela se arrumou com a ajuda de Almerinda e rapidamente foi à capela, para ver aquele que fora seu companheiro por mais de 41 anos. A pobre mulher, ao chegar à capela, não deixou de perceber que ela estava repleta de pessoas, pois havia muita gente do lado de fora. Alice e Sara estavam recebendo as condolências de todos e, no momento que Clementina chegou, todos voltaram a atenção para a pobre viúva. Os que estavam do lado de fora da capela deram abertura para que a viúva passasse, e ao se aproximar do caixão a mulher, não suportando a dor de perder o marido, passou a chorar alto, despertando a compaixão de todos. Alice e Sara abraçaram Dona Clementina, que mal podia parar em pé, e com sofreguidão a fizeram se sentar na primeira fileira da capela. Romão e os outros dois deputados foram os primeiros a dar as condolências à viúva e, depois, um a um foram dando pesames à família enlutada. Sara que chorou por algum tempo, e depois parou. Alice permaneceu serena diante da morte do pai, enquanto Dona Clementina mal acreditava no que estava vendo. Passava das seis horas da tarde quando o corpo fora levado ao jazigo da família que ficava em um lugar afastado da fazenda. Alice, desde que Leôncio for enterrado, nunca mais for aquele lugar, mas ao chegar não deixou de lembrar-se do fatídico dia em que seu marido fora enterrado, com apenas alguns colonos da fazenda. Alice olhou para o túmulo de Leôncio e não deixou de perceber que havia algumas flores murchas no jazigo do marido, o que a deixou imensamente feliz, pois ele continuava sendo uma pessoa querida por quase todos os colonos. Alice naquele momento chorou, não pela morte do pai, mas pela passagem truculenta do marido. Clementina foi amparada pelo deputado e amigo da família Romão. Sara entregou-se ao desespero ao ver o caixão de seu avô ser levado à terra, enquanto Alice tentava consolá-la. Depois do enterro, os que moravam na vila foram embora, uns a cavalo, outros de carroça e outros andando a pé pela estrada poerenta. Dona Clementina voltou para casa acompanhada pelos amigos do marido e convidou-os a ficar. Romão aceitou prontamente o convite, enquanto que os outros dois resolveram pegar o último trem que levava a capital. Olinda preparou o jantar como de costume, porém a pobre mulher se recusou a comer, e foi Alice quem disse. Mamãe a senhora tem que aceitar que não há nada que possa reverter essa situação, a nossa vida continua e caso se recuse a comer logo quem ficará doente será a senhora. Clementina com os olhos marejados respondeu. Peço que me perdoe deputado, mas estou sem fome. Romão com toda a educação que lhe era peculiar, disse. Não se preocupe Dona Clementina, é plenamente compreensível a sua dor. Dona Clementina agradeceu a gentileza do amigo e resolveu permanecer sentada para fazer companhia a Romão, Alice e Sara. Romão era um homem de personalidade firme e de caráter idôneo. O deputado começou a falar. Devo confessar que ao ficar sabendo sobre o falecimento do amigo Teotônio, sente como se tivesse perdido a um irmão. Nunca vi um homem de caráter e de diais nobres como ele, pois, sempre que vinha me pedir ajuda, fazia questão de prestar contas para onde ia o dinheiro. Era um trabalhador honesto que se preocupava realmente com os interesses do povo. Não só nós perdemos um amigo, esposo, pai e avô. Como o Brasil perdeu um grande político que poderia ajudar a melhorar as condições do país. Sempre o convidei a se candidatar a deputado e fazer parte da Assembleia. Mas ele sempre recusou dizendo que não podia ficar longe da família. Clementina olhando para o deputado disse. Teotônio tinha o senhor em autoestima e fazia questão de enfatizar isso. Ora. Eu também o tinha em tão alta estima que sua partida arrancou milagrimas dos olhos. Alice ficou observando o deputado enquanto falava e percebeu que as palavras dele eram sinceras e que gostava imensamente de seu pai. Sara permaneceu o tempo todo de cabeça baixa, pois a tristeza não lhe dava tréguas. Depois do jantar, Romão perguntou a Alice. E então, minha jovem, como vão as coisas na fazenda? Estão indo muito bem. Papai me ensinou tudo o que sabia e já estou à frente dos negócios há alguns anos. Romão com seu jeito seco disse. Perdoe-me a intromissão, mas não acha que está na hora de arranjar um pretendente e deixar a fazenda para ele comandar? Naquele momento, Alice sentiu seu rosto ruborizar e, não querendo ser mal educada, disse. O senhor há de me perdoar, mas não vejo necessidade alguma de arranjar um marido, pois mesmo antes de papai ficar doente venho administrando essa fazenda muito bem, inclusive aumentei sua fortuna, o que foi motivo de muito orgulho para meu pai. O deputado Romão ficou envergonhado com a resposta da filha do melhor amigo, de modo que disse respeitosamente. Peço que me perdoe, por favor, não pense que quero me intrometer em seus assuntos, apenas a meu ver penso que esse trabalho é para homem. Alice olhou com simpatia para Romão. Por favor, não se sinta vexado com minha resposta. Apenas usei de toda sinceridade. Como o senhor sempre foi amigo de meu pai, ofereço-lhe também minha amizade. Romão logo percebeu que Alice era uma moça educada e, com um sorriso, disse. Pode contar com minha amizade, pois sendo filha de quem és só me resta apoiá-la em tudo que precisar. Alice ficou feliz, enquanto Clementina disse. O que o senhor Romão acha de conversarmos na sala? Sorrindo, Alice falou. Faço questão de lhe oferecer uma taça de licor de jabuticaba. Romão aceitou de bom grado a oferta das duas mulheres e, sorrindo, passou a falar sobre a delicada situação política que o Estado enfrentava. Alice pela primeira vez expôs seus pensamentos com respeito à política. Romão ouviu Alice com atenção e concordou com ela em alguns pontos. No dia seguinte, Romão foi embora, e Alice, pela primeira vez, sentiu simpatia por um dos amigos de seu pai. Teotônio acordou sem saber onde estava. Olhou ao redor e tudo que pôde ver foi sombra, e o silêncio se fazia presente. O ex-coronel tentou se levantar, porém sentia que o lado direito de seu corpo continuava paralisado. Teotônio tentou gritar, porém seu grito era surdo e não aparecia ninguém. Então disse em voz alta. Onde estou? Que lugar é esse? Estava em minha fazenda e agora me vejo aqui perdido nesse lugar estranho. Teotônio sentiu um cheiro nauseabundo, e por alguns instantes sentiu vontade de pedir ajuda a alguém, porém desde que acordara não vira ninguém. Sentia fortes dores nas costas e no calcanhar direito. Com arrogância, ele disse. Tenho certeza de que isso é coisa de Alice. Ela, vendo que eu não estava nada bem, decidiu me mandar para esse lugar para ela ficar com toda a minha fortuna. Teotônio pensava, e a cada pensamento sentia raiva de sua esposa e de sua filha, falando em voz alta. Se estou nesse lugar certamente foi com o consentimento de Clementina. Ingratas. Eu que sempre pensei no bem-estar delas, agora elas me deixam nesse lugar fedorento e solitário. Por um momento, Teotônio sentiu sua revolta explodir, gritando. Alice e Clementina, assim que voltar para casa, vocês vão me pagar. Teotônio tentava se levantar, porém sentia que suas forças haviam diminuído sensivelmente e sendo assim disse mais uma vez. A culpa de tudo isso é de Alice, pois Clementina não faria isso comigo. Ela me fez isso só porque eu mandei matar aquele bom Rabotas, e quer saber? Nunca me arrependi do que fiz. Preferi ver a viúva casada com aquele matuto sem origem. Teotônio pensou e, por alguns instantes, sentiu-se vitorioso por não ter deixado Alice casada com Leôncio. Sentia frio e fome, quando repentinamente ouviu vozes virem de seu lado esquerdo. Embora ele virasse a cabeça não conseguia ver ninguém, pois a penumbra era densa e ele mal podia ver os vultos que se aproximavam. No desespero, o orgulhoso homem começou a gritar por ajuda, quando um homem sem dente se aproximou dizendo. Por que está sozinho nessa região deserta? Por que não se junta aos outros? Não sei o que estou fazendo aqui, minha filha mandou-me para cá por vingança, por que não permiti que ela se casasse com um matuto pobre e ignorante? O homem desatou a rir e, com naturalidade, falou. Por que não me acompanho? Teotônio, com sofreguidão na voz, disse. Não posso me mover, estou completamente paralisado em meu lado direito. O homem com sorriso maléfico disse. Você é aleijado? Teotônio respondeu. Não sou aleijado, apenas sofri uma doença que me deixou nesse estado. Nos últimos três anos, minha família vinha cuidando de mim, mas agora me mandaram para esse lugar. O homem com sorriso largo respondeu. Ninguém te mandou para cá, se você veio foi porque mereceu. Teotônio sem compreender perguntou. Por que você diz que mereci vir a esse lugar? Você nem me conhece. Saiba que sou o coronel Teotônio, o maior fazendeiro daquela redondeza. O homem gargalhou mais uma vez. Então você é coronel. Interessante. Mas saiba que o seu dinheiro ou suas terras aqui de nada valem, pois você é como qualquer um que está aqui. Teotônio ficou sem entender, enquanto o homem se aproximou dizendo. Meu nome é Antônio Sintra, e vim parar nesse lugar por ter sido mal. Matei muitas pessoas inocentes, somente para ganhar algum dinheiro, e hoje pago um alto preço. Atônito, o ex-coronel disse. Você é um matador? Sim. Sempre matei para defender os interesses de meu patrão, mas agora vejo que fui tolo. Teotônio pensou por alguns instantes quando perguntou. Há quanto tempo está aqui? Não sei precisar o tempo, pois aqui o tempo não existe. Como pode dizer que não existe tempo? Teotônio abriu seu paletó e procurou seu relógio de bolso, e logo percebeu que estava sem o relógio de que mais gostava, afinal ele tinha vários relógios. Continuou. Alice mandou-me para cá sem meu relógio de ouro, que filha ingrata. Antônio foi logo dizendo. Deixe de ser tolo. Ninguém te mandou para cá, se está aqui certamente fez alguma coisa por merecer. Teotônio novamente não compreendeu as palavras daquele homem, e aflito disse. Não fiz nada a ninguém. O fato de estar aqui é uma grande injustiça. Antônio disse. Se fosse bom certamente não estaria nesse lugar. Teotônio pensou por alguns instantes antes de dizer. Por favor, dê-me água, sinto sede. Antônio com raiva disse. Ali embaixo tem um córrego, se quiser vá beber. Córrego? Mas eu mal posso me mexer. Antônio lançou uma gargalhada sinistra. Você não quer aceitar o fato de estar morto, não é mesmo? Morto. Mas eu não morri, estou vivo, e muito vivo. Acaso você nunca aprendeu que o espírito não morre? Você está vivo em espírito, pois seu corpo está apodrecendo em alguma cova funda. Novamente Antônio começou a rir, enquanto Teotônio dizia. Estou entendendo o que está acontecendo, você é louco. Antônio parou de gargalhar e com olhar furioso disse. Não sou louco, o que digo é verdade, você morreu e está vivo em espírito. Ninguém o mandou para cá, se veio é porque fez algo por merecer. Antônio rodopiou nos calcanhares quando Teotônio gritou. Aonde vai? Por que não me ajuda? Antônio voltou a se aproximar. Aqui ninguém ajuda ninguém, cada um faz o que pode para defender sua pele. Antônio se afastou e deixou Teotônio sozinho com seus pensamentos. O ex-coroneu sentia sede e se lembrou que Antônio dissera que lhe havia morrido. Embora se lembrasse perfeitamente das palavras daquele homem que Teotônio julgava louco, logo recordou que estava em seu quarto, ao lado do médico e de sua esposa, e depois se lembrou de ter visto Alice e suplicado seu perdão com a voz fraca. Teotônio pensava, será que estou louco, ou estou morto? Como poderei saber? Teotônio sentiu o desespero tomar conta de todo o seu corpo ao pensar que talvez pudesse ter morrido. Não sabia quanto tempo estava naquele lugar, e vez por outra ouvia vozes, mas ninguém se aproximava para ajudá-lo a tomar água. O cheiro nauseabundo causava enjoo em Teotônio, mas a sede era maior. Ele falou em voz alta. Quanto tempo estou aqui? Será que estou realmente morto? Se for assim, por que não fui para o céu como o Padre Osório dizia? Será que realmente existe céu? Meu Deus, acho que estou ficando louco. Teotônio percebeu que uma luz muito teira me banhava o lugar, porém não via ninguém, e o cenário era formado por árvores ressequidas, o fedor tomando conta daquele local que ele nem sabia o que era. Foi então que Teotônio se lembrou de algumas conversas que tivera com o doutor Frederico e uma frase ficou em sua cabeça. É após a morte que ficamos frente a frente com nossa própria consciência e descobrimos quem verdadeiramente somos. Essas palavras não saíam de sua mente, e o coronel começou a achar que, se isso fosse verdade, Deus não era tão bom assim. Leôncio havia progredido muito, pois fizera vários cursos, aprender a trabalhar com Alípio e a cada dia se mostrava mais indulgente com aqueles que vinham da Terra. O rapaz já não era mais o mesmo, pois sua revolta ficara para trás e a cada dia ele se entusiasmava mais com o trabalho. Certo dia, estando Leôncio cuidando de um rapaz recém-chegado da Terra, ouvi uma voz atrás de se dizer. Bom trabalho, meu irmão, tem progredido muito desde que começar a trabalhar, agora está na hora de mudar. Leôncio, sem compreender, disse. Por que mudar? O senhor não está gostando de meu trabalho? Alípio sorrindo respondeu. Não se trata disso, você tem trabalhado muito e seu esforço é reconhecido por todos os companheiros, mas lembre-se. Você veio para cá somente para aprender e com isso se passaram quatro anos. Leôncio disse. Por favor, não me faça abandonar o trabalho, pois tenho sentido as suas bênçãos e isso só tem me feito bem. Alípio sorrindo continuou. Todo trabalho é recompensador, nunca se esqueça disso. Leôncio, que havia se esquecido da conversa que tivera anos antes com Andréas, perguntou. E agora onde vou trabalhar? Alípio respondeu. Andréas vai lhe falar. Nesse momento, Andréas entrou no recinto sorrindo e a queima-roupa perguntou. Como vai o meu pupilo? Alípio respondeu. Leôncio é um aluno aplicado e tem vontade não somente de aprender como de trabalhar e isso é uma virtude. Andréas sorrindo disse. Acho que chegou a hora de vir trabalhar comigo, nas zonas inferiores. Leôncio, que já havia ouvido falar nas zonas inferiores, ficou hirto quando disse com humildade. Peço que me perdoe, mas acho que não estou pronto para trabalhar em tal lugar. Andréas respondeu. Se você trabalha aqui com uma estria, certamente o fará nas zonas inferiores. O trabalho é o mesmo. A única diferença é o lugar que não é tão belo quanto aqui. Estou aqui para trabalhar, não importa onde ou o que eu faça. Portanto, se for para meu aprimoramento, aceito de coração. Alípio disse. Quanto progresso. Fico feliz quando um aluno reconhece a importância do trabalho seja onde for. Andréas disse. O que acha de irmos às zonas inferiores para conhecer seus novos companheiros de trabalho? Leôncio olhou com ternura para Alípio e se despediu. Depois foi até cada um de seus companheiros de trabalho se despedindo de todos. Depois das despedidas, Andréas pegou na mão de Leôncio e disse. Agora você vai pensar em mim e eu o levarei até as zonas inferiores em questão de minutos. Leôncio perguntou. Quando estamos fora do corpo físico, o espírito tem um certo adiantamento à capacidade de voar, mas isso não se dá somente no sentido literal, mas também de maneira transcendental. Ou seja, o espírito se transporta para onde quiser ou lhe for determinado, sob a ação e o impulso de sua própria inteligência, podendo fazer isso somente com a força do pensamento. Leôncio abriu um largo sorriso quando perguntou. Eu posso viajar através do espaço somente com a força do pensamento. Andréas sorriu sem nada dizer, e com aspecto sereno estendeu a mão ao rapaz e falou. Pense em mim, e eu o levarei, mas com o tempo você aprenderá a fazer o mesmo. Leôncio despreocupadamente pegou na mão de seu interlocutor e sentiu como que uma brisa envolvesse e embora mantivesse com os olhos fechados, sentia que voava, qual pássaro livre. O rapaz sentiu-se imensamente feliz, porém permaneceu com os olhos fechados. A viagem foi tão rápida que logo Leôncio sentiu o chão sob seus pés, e Andréas perguntou. Gostou da experiência? Leôncio permaneceu com os olhos fechados, e sorrindo Andréas disse. Pode abrir os olhos, já estamos nas zonas inferiores. Leôncio abriu os olhos e a visão foi aterradora. Havia no local uma luz tênue e há árvores ressequidas, um pequeno córrego passava à sua frente e o cheiro nauseabundo fez sentir-se mal. Leôncio olhou para o alto, mas não conseguiu enxergar de onde a parca luz vinha, e o frio passou a tomar conta de seu corpo. Vi um grupo de vandalos gritando, cujas fisionomias mais lembravam animais que seres humanos. Outros se arrastavam, gemiam, e os gritos eram apavorantes. Havia muitas roxas no local, que serviam de esconderijos para alguns. Leôncio olhou tudo e por um momento sentiu vontade de correr. Andréas, com serenidade, argumentou. Não tenha medo, eles não podem nos ver. Leôncio percebeu que correr naquele local seria uma tolice e sendo assim se aproximou ainda mais de Andréas. O rapaz olhando todo aquele desespero disse. Como Deus pode permitir que seres humanos vivam em situação tão deplorável? Andréas passou a explicar. Deus não envia ninguém a esse lugar, se estão aqui é porque ainda tem muita coisa a aprender. Indignado Leôncio perguntou. Mas que lugar horrível é esse? Andréas, com calma, passou a explicar. Nós costumamos chamar de zonas inferiores, mas há aqueles que o chamam de umbral. Como lhe disse, Deus nada tem a ver com isso, pois tudo que está vendo é consequência do que está dentro de cada um de seus moradores. Cada um dos moradores desse lugar acaba refletindo o que existe dentro de si. Os seus moradores estão na mesma faixa vibratória, e como são completamente desequilibrados se ligam por meio de seus pensamentos e desejos, pois até aqui existe a lei da afinidade. Essa é uma região energética onde os afins se encontram e vivem, onde podem dar vazão a seus instintos, onde convivem com o que lhes é característico. Mas eles vão viver sempre nesse local terrível. Andréas olhando para um espírito que rastejava com o serpente disse. Ninguém está condenado ao sofrimento eterno, a única coisa que Deus requer é que eles reconheçam seus erros pregressos e se arrependa. Tenha a certeza de que quando alguém se arrepende prontamente é ajudado. Agora venha comigo, vou levá-lo ao posto de recuperação, e você verá quão gratificante é quando um espírito contrito volta a seus pensamentos a Deus e pede perdão. Mas lembre-se que muitos a que te pedirão ajuda é mostrando arrependimento, mas nem todos estão realmente arrependidos. Leôncio pensou por alguns instantes e perguntou. Mas como saber se um espírito realmente se arrependeu? Andréas sorrindo respondeu. Isso é simples, já ouviu falar que os olhos são espelho da alma? Quando alguém se arrepende realmente ele deixa que seus olhos falem e depois eles mesmos comentam sobre seus erros e lamentam profundamente por eles. Leôncio pensou por alguns instantes e depois disse. Quero conhecer o posto de recuperação. Só um momento, essa parte da zona inferior é onde ficam o que chamamos de espíritos recalcitrantes, por isso muitos deles têm essa forma animalizada. Antes de irmos ao posto peço que me acompanhe, vamos ao vale das sombras, ou seja, onde ficam os espíritos que desistiram de suas missões e voltaram-se para o suicídio. Temos a parte ainda daqueles que se entregaram à luxúria e acabaram por contrair doenças em decorrência do sexo imoderado. Depois há também outros que estão aqui presos ao ódio e pensam somente em vingança, definindo-se como vingadores. Enfim, como já lhe falei, aqui também existe a lei da afinidade e estes se agrupam. Quando começar a trabalhar verá que cada caso é um caso, e que todos um dia chegarão à redenção por meio do arrependimento. Não se preocupe com o tempo, pois isso é o que eles mais têm quando estão fora do corpo físico. Leôncio, levando a mão ao nariz, perguntou Mas como alguém pode viver num lugar fétido como este? Andréas esclareceu Muitos gostam desse lugar, pois se acostumaram a viver na penumbra e no fedor, é o que chamo de adaptação. Leôncio viu um espírito ainda na forma humana baixar e beber da água suja do córrego. O rapaz, enojado, disse Veja Aquele coitado está tomando lama para matar a sede. Não se deixe levar pela compaixão demoseada, pois ela pode nos trair, se ele está ainda nesse lugar e matando sua sede nesse córrego imundo é porque não se arrependeu. Arrependimento requer esforço, pois o primeiro passo é reconhecer que errou e o segundo passo é lamentar de coração pelo ato praticado. Leôncio, olhando para todos os lados, resmungou Vejo que ainda tenho muito a aprender Andréas, que mudara de ideia quanto a levá-lo ao posto de recuperação, o convidou dizendo Venha Vamos dar um passeio pelo lugar, pois você ainda não viu nada Leôncio, assustado, disse Talvez não seja necessário, acho que já viu bastante Andréas sorrindo repetiu Não se preocupe, eles não podem nos ver e não nos farão mal algum Leôncio decidiu se calar e seguir Andréas, andaram por uma boa parte da zona inferior, deixando de caminhar somente onde se encontravam os espíritos ignorantes Logo os dois andaram por um lugar e Leôncio viu um casarão, os portões e os muros eram altos, e Andréas disse Vamos entrar, a irmã Matilde está querendo conhecê-lo Assim que os dois entraram no casarão, Leôncio percebeu que a escuridão do lugar o deixara com as vistas sensíveis O local era demasiadamente iluminado e limpo Por alguns instantes, Leôncio se lembrou da colônia Andréas sorrindo respondeu Esse é o lugar onde trabalho e posso lhe garantir quão bom é quando alguém é recolhido e tratado nesse lugar para depois serem levados para a colônia Leôncio andou pelo longo corredor onde havia muitos quartos, e pessoas andavam de um lugar a outro, entrando e saindo dos quartos Andréas conhecia todos e com simpatia os cumprimentava, e foi nesse momento que Leôncio percebeu quão querido seu amigo era Andréas o levou para conhecer Matilde, uma senhora que trabalhava naquele local há mais de 30 anos Matilde sorrindo perguntou a Leôncio Então você é o mais novo trabalhador da casa? Assim espero Respondeu Leôncio com humildade Matilde sorriu ao ver a disposição do rapaz e com isso disse Seja bem-vindo, o trabalho é uma bênção Leôncio agradeceu as boas-vindas e sentiu grande simpatia por sua interlocutora Andréas sorrindo disse Venha, vamos conhecer as dependências do posto de socorro, o trabalho não é muito diferente do que é realizado na colônia Leôncio com olhar matreiro respondeu O trabalho não é diferente, o que difere são as pessoas assistidas Andréas sorriu com as palavras de Leôncio, e nesse momento começou a andar O prédio era muito parecido com um grande hospital Havia dois andares, cujas paredes eram brancas, no imenso corredor havia várias obras de artes, da escola de artes da colônia Leôncio observava cada detalhe e ao ver um quadro com imensa cascata e grandes roxias Perguntou Quem pintou essa tela? Andréas olhou para o quadro e puxando pela memória disse Essa tela foi pintada por Guilhermina, uma irmã que havia na colônia Leôncio voltou a perguntar Visitei a escola de artes da colônia e não me lembro de tê-la visto Andréas por um momento demonstrou extremo saudosismo quando finalmente disse Guilhermina está encanada, e se Deus assim permitir logo ela estará entre nós Leôncio era observador por natureza e percebendo certa melancolia na voz do amigo disse Você pareceu-me triste, posso saber qual o motivo? Andréas, voltando a olhar para o quadro, respondeu perdido em recordações Você tem razão meu amigo, a lembrança de Guilhermina me arremessa a um passado não muito distante E onde ela foi minha mãe Leôncio logo compreendeu que não se tratava de tristeza, mas antes de saudades Leôncio, que se sentia à vontade na presença do amigo, voltou a perguntar Onde sua mãe reencarnou? Minha mãe reencarnou na cidade de São Paulo, há mais de 60 anos, o que me alegra é que ela logo estará de volta à pátria espiritual Você nunca mais a viu? Perguntou Leôncio interessado pela história Quando posso vou visitá-la, mas minha maior alegria será quando nos reencontrarmos Leôncio, que não sabia sobre visitas de desencarnados na crosta, perguntou Mas os desencarnados podem voltar à terra para visitar seus parentes e amigos? Certamente que sim, respondeu Andréas sabendo das intenções do amigo Leôncio, permaneceu calado, porém esqueceu que seu amigo poderia ouvir seus pensamentos Andréas disse Você tem se esforçado e merece visitar os seus, o que acha? Leôncio pensou por alguns instantes quando perguntou Tem certeza que posso visitar Alice e minha filha? Andréas levou a mão no ombro do amigo, dizendo Quer fazer essa visita ou não? Lembre-se que quando começar a trabalhar nesse lugar não terá tempo para visitas Entusiasmado, Leôncio respondeu Para mim seria imenso prazer rever Alice e conhecer minha filha Andar pela fazenda onde fui feliz por curto período de tempo Andréas ordenou Leôncio, feche os olhos, vamos fazer uma visita à fazenda Mas dessa vez eu não vou pegar em sua mão Atônito, Leôncio respondeu Não sei como fazer isso É simples, nós que estamos desencarnados viajamos somente usando a força do pensamento Se concentre na fazenda em Alice e em pouco tempo estaremos lá Mas lembre-se que você deverá pensar em tudo o que aprendeu na colônia Pois como sabe a crosta é densa Para nós desencarnados é muito fácil nos desequilibrarmos O equilíbrio é fundamental para uma visita bem sucedida Não deixe que nenhum tipo de sentimento apodere-se de seu coração Leôncio, intimidado pelas palavras do amigo, perguntou E se eu não conseguir manter o equilíbrio? Pegarei em sua mão e o levarei de volta à colônia para que retome o equilíbrio necessário para o trabalho Leôncio confiava plenamente em Andréas De modo que disse Desejo ardentemente visitar Alice Porém não quero causar mal-estar a ela e nem a minha filha Andréas disse Não se preocupe, tudo dará certo Leôncio pensou na oferta por alguns instantes e perguntou Mas nós não íamos conhecer o lugar? Não se preocupe com isso Você terá tempo suficiente para conhecer todas as dependências do local Leôncio estendeu a mão a Andréas e rapidamente os dois volitaram até a fazenda do extinto coronel Teotônio Andréas e Leôncio viram a casa grande Porém foi com tristeza que o rapaz disse Quando morava aqui, a casa e o jardim eram bonitos E agora tudo parece abandonado Andréas fez o seguinte comentário Meu amigo, as coisas mudam todo o tempo Você não poderia esperar que tudo estivesse como antes Principalmente quando a família passa por severo golpe Mas que golpe eles sofreram? Acaso perderam a fortuna? Andréas, em tom sério, respondeu Não, meu amigo, a fortuna é o que menos importa Digo quando se trata de perder alguém querido Leôncio pensou por alguns instantes Depois perguntou Quem morreu? Andréas lamentou-se ao dizer Foi o próprio Teotônio Mas isso já faz algum tempo Mas eu nunca o vi na colônia Meu irmão, nem todos Ao deixarem seus corpos físicos Vão para as colônias de regeneração Muitos precisam passar pela dolorosa experiência De ir às zonas inferiores Está dizendo que o coronel foi para as zonas inferiores? Concordo que ele não agiu corretamente comigo Ao mandar que Daniel me matasse Mas ele sempre foi um homem bom e compreensivo Apesar de ser um homem grosso Porque ele não foi encaminhado na colônia junto conosco Certamente ele não merecia isso Continuou Leôncio, abismado Andréas alegrou-se em seu íntimo Ao ver que realmente Leôncio havia perdoado Seu algoz de outrora e com um sorriso disse Leôncio, para cada ação Uma reação E na maioria dos casos deve haver uma reparação Que se chama arrependimento O coronel está em tão triste situação Por não ter se arrependido de seus maus atos Mas se eu que sofri já o perdoei Porque Deus não o perdoou Deus nada tem a ver com isso A vida é feita de escolhas E ele escolheu por ignorância Tirar a vida de uma pessoa inocente E agora está colhendo os resultados Mas lembre-se Ele só receberá ajuda Quando sinceramente ele se arrepender de seus atos Deus não erra nunca meu amigo Confie em sua sapiência Leôncio percebeu que o amigo estava com razão E com isso perguntou O que posso fazer para ajudar o coronel? Andrés respondeu Há uma coisa que nós devemos fazer por todos Principalmente por aqueles que sofrerem no umbral O que? Perguntou Leôncio Prece Leôncio, ao lembrar-se da fisionomia do coronel Fechou os olhos e fez prece em pensamento Andrés respeitou o silêncio do amigo E assim que este abriu os olhos Disse Vamos entrar Preciso rever Alice Para entrar é só pensar Leôncio pensou na sala do coronel Quando repentinamente abriu os olhos E viu Dona Clementina conversando com Alice na sala Ao ver Alice O rapaz sentiu enorme paz Sorrindo Aproximou-se Alice O tempo passou e você continua linda Andrés disse Realmente trata-se de uma bela mulher Mas ela já não tem a mesma jovialidade de antes O tempo passa e as pessoas mudam Não se esqueça disso Seja mero espectador Procure não ajudar nem se envolver nos problemas delas Lembre-se Você é um desencarnado e nada do que disser ou fizer será visto por elas Pois agora vocês vivem em mundos diferentes Não deixe cair sua vibração Pois se você perder o equilíbrio o levarei de volta para a colônia Leôncio permaneceu calado e procurou não se envolver nos assuntos das duas mulheres Capítulo 17 Mais uma morte na família Alice e Clementina estavam conversando na sala de estar sobre Sarah Que, desde que o avô partira, se tornara revoltada com a vida E de tudo reclamava Dizendo que se seu avô ainda estivesse vivo ela seria mais feliz Alice disse à mãe Sarah quer que eu a mande para a capital Ela me disse que quem a segurava na fazenda era papai E agora que ele se foi não há motivos para ela continuar aqui Dona Clementina com aspecto cansado disse Mas o que ela quer fazer na capital? Segundo me disse quer estudar no mesmo colégio que estudei Dona Clementina apenas respondeu Minha filha, nos últimos tempos, Sarah está insuportável Talvez seja melhor ela ir estudar na capital para dar valor a tudo que fazemos a ela dentro dessa casa Alice foi contra no primeiro momento Mamãe, não quero que Sarah passe pelo que passei Ficar longe de casa é um sofrimento desnecessário Alice, infelizmente não sabemos o que é melhor para nós Quanto mais para nossos filhos Você está sendo egoísta e talvez esteja privando minha neta de crescer e enfrentar a vida Além de ver como as coisas funcionam Alice exasperou-se A senhora está me chamando de egoísta Quero proteger minha filha dos sofrimentos que uma moça passa fora de casa Dona Clementina a juntou Minha filha, Sarah já conta com 18 anos E agora cabe a ela escolher se vai para a capital ou não Logo ela se interessará por alguém Se casará Enfrentará os dessabores do casamento e a culpará por não ter aproveitado sua juventude Deixe-a escolher, minha filha, para você não ter que ouvir um dia que foi uma mãe possessiva Alice pensou por alguns instantes Papai sempre paparicou muito Sarah e, agora que se foi, deixou um grande problema para eu resolver Clementina, ao lembrar-se do marido, interveio a seu favor Minha filha seu pai foi o pai que Sarah não teve, portanto não seja ingrata, pois ele fez tudo o que pôde para que Sarah fosse feliz Sarah ainda sofre com a ausência de Teotônio, pois todas as vezes que sonha com a avó ela acorda sobressaltada, pois no sonho seu pai está sofrendo Impossível Mamãe, Sarah quer acreditar que papai está vivo em alguma parte do espaço, o que é humanamente impossível, pois ele morreu e acabou assim como acontece com os animais Dona Clementina assustada com as palavras da filha perguntou Você não acredita que continuamos vivos depois da morte? Não Essa ideia é absolutamente ridícula, se tivéssemos dois corpos, ninguém iria querer vir à terra para sofrer Clementina olhou para a filha como se a visse pela primeira vez Minha filha, jamais pensei que fosse tão incrédula Você, que sempre foi às missas e estudou num colégio de freiras, vem me dizer que não acredita em espíritos Irritada, Alice disse Desculpe, minha mãe, mas eu não acredito mesmo Se Leôncio estivesse vivo em algum lugar, certamente ele teria vindo se comunicar comigo, e não foi isso que se deu em nenhum dia desses últimos 18 anos Nosso amor foi o mais bonito e puro que podia existir, e Leôncio foi assassinado friamente por meu pai, deixando-me sozinha e com uma filha para criar Clementina mal podia acreditar no que eu ouvia Minha filha, você mentiu para seu pai antes de morrer Em que menti, minha mãe? Mentiu quando disse que o perdoava Eu só queria que ele morresse em paz, mas para falar a verdade eu nunca o perdoei e jamais o perdoarei pelo mal que me fez Clementina, olhando para a filha, resmungou Que Deus tenha misericórdia de sua alma minha filha, pois Jesus o Filho de Deus ensinou que nós devíamos perdoar para sermos perdoados Compreendo que tenha sofrido com a morte de Leôncio, mas não se esqueça que seu pai sempre fora bom para você e se esforçou muito para que você tivesse uma educação esmerada e não lhe faltasse nada, assim como fez para Sara A diferença entre Sara e você é que minha neta amava o avô, e você o odiava Eu nunca odiei papai, porém ele não pensou em mim no momento que mandou que a tirasse em Leôncio Minha filha, esqueça isso, pois se tornou poeira do tempo, e toda poeira a espargida no ar Não para mim, ainda sofro com a ausência de Leôncio e penso que tudo seria diferente se ele estivesse a meu lado Clementina percebeu que sua filha havia se tornado uma mulher fria e de palavras duras E pela primeira vez viu sua filha não como uma menina indefesa, mas antes como uma mulher altiva que muitas vezes apresentava os mesmos trejeitos do coronel Minha filha, vou à cozinha, pois pedirei para fazerem feijoada no dia de hoje, o que acha? A senhora é quem decide, minha mãe, mas não faça nenhum esforço, pois a senhora já não tem mais saúde para isso Clementina se afastou da sala, e por um momento Alice, que não sabia da presença de Leôncio e Andrés no recinto Pôde sentir o mesmo cheiro de relva que sentia nos momentos que se encontrava com o jovem no cafezal Naquele momento, sentiu vontade de chorar, porém com o coração aflito disse Por que Sarah sonha com papai e eu não sonho com Leôncio? Gostaria de vê-lo mesmo em sonho Leôncio se aproximou de Alice e disse em seu ouvido Meu amor, eu a amo e, mesmo que o tempo passe, continuarei a amá-la, pois você faz parte de mim e assim como sei que faço parte de você Alice naquele momento sentiu indizível paz, e as lembranças de sua época de namoro começaram a fervilhar em sua cabeça Alice, não contendo as lágrimas, trancou-se em seu gabinete que outrora fosse de seu pai e ficou a pensar em Leôncio Este sentiu um misto de sensações naquele momento Estava alegre por saber que ela verdadeiramente o amava e triste por saber que ela ainda sofria pela sua ausência Andrés disse Contenha-se, pois caso contrário o levarei de volta à colônia Leôncio tentou não entrar na mesma faixa vibratória de Alice, pois queria permanecer ali por mais algum tempo Foi nesse momento que Andrés disse O que acha de conhecer sua filha? Leôncio alegrou-se e imediatamente desligou-se das lembranças tristes de Alice Os dois saíram do gabinete e foram até a cozinha onde Clementina conversava com Sara Ela era uma bela jovem, que tinha a tês branca da mãe e os traços do pai Leôncio, surpreso, disse ao amigo Veja como minha filha é bonita Andrés sorriu com o entusiasmo do amigo e concordou Pediu silêncio a Leôncio, e juntos os dois continuaram a ouvir a conversa entre a avó e a neta Sara estava inconformada com a determinação da mãe em não deixá-la ir à capital para concluir seus estudos Sara disse Vovó, a senhora acha justo o que mamãe está fazendo comigo? Ela estudou na capital e aprendeu tudo o que uma dama deve saber Além do mais tem que entender que eu jamais assumirei a administração da fazenda, pois não nasci para isso Clementina, tentando acalmar os ânimos entre as duas, disse Minha neta compreenda, sua mãe não quer vê-la sofrer assim como ela sofreu Ela apenas quer protegê-la Vovó, já tenho 18 anos e nunca saí dessa fazenda Preciso conhecer lugares e pessoas novas Quando se é jovem minha neta queremos aproveitar tudo que a vida pode nos oferecer Isso é absolutamente natural Mas lembre-se que a liberdade muitas vezes acaba por trazer sofrimentos É isso que sua mãe quer evitar Sara fez bico quando continuou Vovó minha mãe não quer que eu seja feliz Ela é infeliz e por isso colocou vários professores para me ensinar Mas eu gostaria de ser como uma moça qualquer de minha posição Que estuda fora e se diverte muito Clementina se aproximou da neta e disse Voltarei a conversar com sua mãe sobre o assunto Mas por enquanto não diga nada a ela Sara estava visivelmente contrariada em relação à mãe Afinal ela queria o que qualquer moça de sua idade e posição queria Clementina viu a moça subir as escadas e disse em voz alta Sara é completamente diferente de sua mãe Alice não queria estudar na capital Porém Teutônio foi irredutível Enquanto Sara quer estudar fora e a mãe não deixa Olhando para o teto A velha senhora disse Meu Deus O que fazer diante de uma situação como essa Clementina resolveu conversar com a merenda que mesmo não cozinhando mais Passava a maior parte do tempo na cozinha Clementina Olhando para a amiga Disse Não sei como resolver o impasse que se estabeleceu entre Sara e Alice A menina quer estudar na capital Enquanto Alice não quer que a menina vá embora O que acha que devo fazer? A merenda olhou para Clementina e pela primeira vez viu o peso do tempo sobre seus lombos de conternura Disse E se ela não quer que a menina vá estudar na capital é porque ela sabe o quanto sofreu longe de todos nós Clementina pensou por alguns instantes Sara é diferente de Alice Ela quer se juntar a jovens de sua idade Talvez seja melhor deixá-la estudar na capital A merenda prosseguiu Não tenho filho Como a senhora bem sabe Mas penso que Alice está querendo fazer o melhor para a filha Porém nem sempre sabemos o que é melhor para os filhos A senhora tem razão Alice não deve segurar a menina na fazenda Cada um deve ter suas próprias experiências E a menina Sara também terás dela Tem razão Voltarei a conversar com Alice sobre o fato e depois deixarei para ela decidir A merenda mudou o rumo da conversa Dizendo que Olinda era lenta no fogão e era orgulhosa demais a ponto de aceitar suas sugestões Clementina Ao ficar sabendo que Olinda não aceitava as sugestões daquela velha senhora que por muito tempo for a sua cozinheira Chamou-a Dizendo Olinda De hoje em diante quero que obedeça a Merinda Afinal ela nos serviu por muitos anos e sabe muito bem como gostamos das coisas Olinda não gostou da reprimenda de Clementina Porém aceitou as ordens da então dona da casa Alice costumava comandar os serviços da fazenda na parte da manhã e na parte da tarde Ficava em seu gabinete verificando as contas da fazenda Naquela tarde enquanto Alice fazia as contas de cada funcionário da fazenda Dona Clementina entrou dizendo Não acha que está trabalhando muito, minha filha Mamãe, agora somos só nós Cuidar de umas fazendas não é tarefa fácil Clementina olhou para a filha, que ocupava a cadeira do pai Sinto orgulho de você minha filha Alice levantou os olhos e sorriu para a mãe Clementina continuou O que me traz aqui é novamente o fato de Sara querer ir estudar na capital Alice interrompeu a mãe Sara quer estudar na cidade, mas isso está fora de cogitação Clementina passou a dizer Minha filha, não seja irredutível como seu pai foi com você Sei que sofreu enquanto esteve longe de nós Mas pense você teve suas experiências Não acha que Sara precisa vivenciar as experiências que a vida dirá a ela? Além do mais, se você não permitir que ela vá estudar fora Sua relação com Sara ficará seriamente abalada Alice parou por alguns instantes, e então perguntou A senhora acredita mesmo nisso? Clementina fixou o olhar na filha e respondeu Tenho certeza, Sara é uma menina temperamental e mimada E, se você não permitir que ela vá estudar fora Ela sempre terá a sensação que não aproveitou nada da vida Sou mãe e sei o que é melhor para ela Minha filha, ninguém sabe o que é melhor para ninguém Seu pai a forçou a ir para a capital contra sua vontade E hoje sabemos o quanto ele errou Pense um pouco mais e veja se não está agindo como seu pai agiu com você Alice baixou os olhos sem nada dizer e viu a mãe se levantar Minha filha, não queira proteger demasiadamente Sara Ela precisa ter suas próprias experiências e fazer as próprias escolhas Ela é sua filha, e não sua propriedade Clementina ao dizer essas palavras se retirou e sentou-se na poltrona da sala Afim de continuar com seu bordado E aí 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 E aí